Fala aí amigos, Alexandre Leps aqui, no último vídeo eu mostrei pra vocês como pegar essa armadura que eu estou utilizando que é a armadura temeriana, ela é muito boa para o início do game se você não viu esse vídeo eu vou deixar ele aí no card e também na descrição pra que você possa conferir no vídeo de hoje eu vou mostrar uma armadura ainda mais forte que essa que você vai pegar à medida que você continuar avançando no game, melhorando o personagem o requisito da armadura de hoje é que você esteja no nível 10, beleza? então esse é o vídeo de hoje, fico lembrete aí de no final do vídeo não esquecer de avaliar deixando o seu like, dislike, comentário, dizendo aí se esse vídeo foi útil pra você, beleza? dito isso então galera, vamos ao vídeo a armadura que vamos comprar no vídeo de hoje galera é a armadura de Nilfgaard ela fica aqui mais precisamente no poleiro do corvo em Velen, ok? então Velen é terra de ninguém, você vem aqui no poleiro do corvo onde tem aquelas missões do barão e aqui vai ter um comerciante que é um dono de loja, fica logo ao lado do ferreiro, dos dois ferreiros né um é um ferreiro, o outro é um armeiro e aqui a gente tem um comerciante que é o quartel mestre o requisito para o quartel mestre ter a armadura que a gente vai comprar é que você tenha baixado a DLC gratuita que a CD Projekt disponibilizou lá na época do lançamento do jogo ela ainda está disponível, é só baixar que a armadura é de Nilfgaard você vai lá, baixa na PSN né, ou em qualquer outra plataforma que você estiver jogando feito isso, pode vir aqui e conversar com o quartel mestre que ele vai ter a armadura disponível deixa eu mostrar para vocês então então está aqui a armadura Nilfgaardiana fica o lembrete que se você não tem o dinheiro suficiente para comprá-la tem um vídeo aqui no canal que eu já postei para vocês ensinando a como conseguir dinheiro mais fácil logo no início do game confere esse vídeo que vai te ajudar a conseguir essa grana de forma bem rápida, beleza? então vamos comprar aqui, eu já reuni essa grana basicamente o peitoral custa R$230 as botas vão custar R$42, barato né as calças vão custar R$88 e aqui vai custar R$50 basicamente as luvas certo? e o requisito dela é o nível 10 antes de colocar a armadura Nilfgaardiana então vamos analisar como estão os nossos atributos temos um total de 86 de armadura aqui 30% de resistência a dano cortante 25% a dano perfurante 25% a concussão e etc colocando a Nilfgaardiana eu vou mostrar para vocês o que aumentou em relação a Temeriana, beleza? vamos lá então colocando aqui o peitoral já aumenta 30 de armadura as botas aumentam mais 12 as manoplas mais 12 as calças mais 12 se a gente retornar aqui no inventário entrar novamente e apertar R$2 já vai atualizar os dados a armadura foi de 86 para R$157 um ganho absurdo né temos ainda resistência a dano cortante aumentou de 30% para 45% resistência a dano perfurante de 25% foi para 40% resistência a concussão aumentou para 40% todos os atributos ali tiveram melhoria com exceção da resistência a veneno resistência a sangramento resistência a queimaduras então é uma armadura que já dá um upgrade bem legal em relação a Temeriana você pode consegui-la chegando ao nível 10 beleza? e aqui a gente já vê a parte visual também que é um couro mais escuro interessante e fica bem bonita também no Geralt né então é isso tá galera o vídeo de hoje era um guia mostrando para vocês aí a armadura Nilfgaardiana espero que vocês tenham gostado deixa aí nos comentários se esse vídeo foi útil para você se você tiver alguma sugestão de vídeo para fazer aí de The Witcher 3 ou de outros jogos que eu estou jogando recentemente deixa aí também que eu posso deixar nas sugestões para futuros vídeos, beleza? se você gostou do conteúdo dá um confere também em outros vídeos do canal se gostar fica um convite para se inscrever assinar o sininho também nas notificações para poder receber a notificação dos próximos vídeos então é isso galera eu vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui!